Música 1,2,3,4 Música 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 Oi 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 pessoal Daqui ao martinis para mais um vídeo Antes de mais Música 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 Ok Bem pessoal Eu vou jogar aqui Vou trazer o joguinho É um jogo acho que de macaquinhos Nunca joguei Essa é a primeira vez que vou jogar Não sei como é que é o jogo Não me percebo nada disto Portanto Epá Isto aqui tutorial Vamos fazer tutorial que é para aprender Bem Em algum momento no futuro A Mãequina inventa este Perpetual de energia Ele se muda e imediatamente Obliterate a parte do universo Tecnicamente funciona Toda a energia que antes tão ajudante Música 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 para gravar os poderes e enviar toda essa energia de energia para nós aqui no presente para poderámos os kettos e as luzes de luzes e as águas energias de tempo de avaliação. Bem, aqui nós vamos então. Monquees! A VRUTA Sim, jump, jump Good, muito monkey Try to perform A wall grab Smack his stupid, little Idiot monkey face into the Wall . . . . . . Agora, você tem que se acertar nesta... Ok, você tem que ter feito. Agora, você tem que ter feito isso. Ah, o que é que eu acho agora? O cara ia explicar para eu ter que me baixar e eu baixei o meu cara. Ah, ok. Já fizeste isso. E agora? Agora? Agora, agora aqui. Poder cubos. Agora, isso é o que é tudo. O que é que é isso? Eles acabam do meio. Ian, no time de ciência, diz que é algo relacionado com a conservação de energia. Eu não entendo isso. Mas, quando todos os humanos futuristas se desintegraram, isso é o que acontece com eles. Nós não dizemos isso aos clientes, obviamente. Você sabe o que eles são? Eles só chamam para desculpar sobre o fato de que os seus carros estão sendo empolgados por seus grandes, grandes, grandes filhos. Eu quero dizer, os dinossauros? FINE. Mas, heavens, não, não, great-nephew Clive. Isso é muito bom. Ajudando-se. Foi para disparar. O que vai ganhar o cú? Ai sim Para baixo Para baixo O que é que é que você está fazendo? Quando você está fazendo essa caixa, você está fazendo essa caixa. O que é isso? O que é isso? O que é que é a bomba? Ok, bomba. O que é de novo? E-R-T Não Isto bugou-me LOL Este som é que foi Onyx Estar com a bomba E as bombas irem nas ruas Eu não quero que é um mundo Usar a bomba para destruir o mundo Usar a bomba para destruir ainha Onde está a bomba? Onde está a bomba? Ok? A bomba? Onde é uma bomba? A bomba é uma bomba É uma bomba, meu. Ah, é aqui! Fora, Nick! Sabe deus ter dito, meu! Tchau! É, caralho! Estou ligado por aqui, meu. Acabou-me com essas levas de energia, pelo menos como pudessem, avocê-la. Não se preocupe com suas levas de energia. Há todas as levas de energia do que você faz. A Cryo, despeita as levas da equipe do outro. mas pronto é engraçado é um joguinho engraçado até é bacana se jogar até bem pessoal este vídeo ficou curto eu sei mas pronto vou ficar por aqui foi só o tutorialzinho e pronto já sabem que agora a partir desta semana que vem vai haver vídeos random no canal ou seja não vai ser sempre a mesma coisa não vou estar a dizer agora que vai ser a semana toda este jogo ou aquilo pronto não vai ser isso vou ficar por aqui pessoal fiquem por aí por amanhã passem por aí amanhã no canal pessoal para ver qual é que vai ser o jogo que vai sair eu normalmente agora destes 4 jogos vai ser aquele jogo que eu vou entrestar mais ou seja é aquele jogo que eu vou estar a jogar mais é que vou estando a postar vídeos no canal mas posso estar a postar 1 ou 2 jogos pronto não é postar 1 ou 2 posso estar a agarrar a 1 ou outro menos a este ou aquilo mas de certeza que ao fim de semana vai ser todos os jogos pelo menos 1 episódio e vai ser mesmo assim é 2 ao sábado e 2 ao domingo mas pronto fiquem por aí pessoal passem aí no canal vejam aí outros vídeos e pronto um forte abraço para todos tchau 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 bem pessoal por agora é tudo deixem um grande like no vídeo e claro adicionem os favoritos já sabem na descrição dos vídeos está sempre lá o link da página do facebook passem por lá deixem lá o o apoio não custa nada e pronto fiquem aí para o canal assistem a mais vídeos e pronto é tudo pessoal bem um forte abraço para vocês e tchau tchau tchau